Rapaziada, rapaziada, mais um aí certo, DJ Filipe, CDC, MC Dom Juan, Ela Me Deixou, lançamento direto lá com eles e vamos que vamos. Ela me deixou, pensou que eu ia voltar atrás, como eu já te disse, Eu não te quero mais, e sua amiga que falou, com ele termina, ontem ela eu comi, toda noite ela me liga, não vai, não vai, aí, e sua amiga que falou, com ele termina, ontem ela eu comi, toda noite ela me liga, E sua amiga que falou, com ele termina, rapaziada, rapaziada, mais um aí certo, DJ Filipe, CDC, MC Dom Juan, Ela Me Deixou, lançamento direto lá com eles e vamos que vamos. Ela me deixou, pensou que eu ia voltar atrás, como eu já te disse, eu não te quero mais, E sua amiga que falou, com ele termina, ontem ela eu comi, toda noite ela me liga, não vai, não vai, aí, e sua amiga que falou, com ele termina, ontem ela eu comi, toda noite ela me liga, não vai, não vai, aí, e sua amiga que falou, com ele termina, Rapaziada, rapaziada, mais um aí certo, DJ Felipe, CDC, MC Dom Juan, Ela Me Deixou, lançamento direto lá com eles e vamos que vamos. Ela Me Deixou E sua amiga que falou, quando ele terminar, ontem ela eu comi, toda noite ela me liga, e sua amiga que falou, quando ele terminar.